Música Hora de Lobby aqui no programa E gente, vocês não sabem como eu gosto dessa loja E como cada vez que eu venho aqui Eu encontro uma coisinha nova que eu não tinha visto ainda E hoje nós vamos falar em especial Além de eu mostrar algumas novidades que chegaram Das plantas permanentes Porque uma planta dá uma vida na casa, não é? E a gente, muitas vezes, acaba não colocando E a planta permanente, ela dá vida numa casa E a Lobby tem muitas plantas permanentes Muito legais, assim, ó E de vários tipos Olhem as pendentes, como são lindas E elas fazem realmente toda a diferença numa casa E olhem como elas são perfeitas, gente Lá tem também os cachepôs, tem os cestos pra gente colocar Olha aqui, ó Tem flores Tem as suculentas Eu quero mostrar uma que eu gosto muito Que é essa aqui Olhem como é linda essa planta E tu não diz que ela é permanente E a vantagem da planta permanente É que não precisa ninguém, ela não tem cuidado nenhum Só tem que deixar as folhas limpas Não é que com um paninho úmido Já é o suficiente Olhem aqui, ó Olhem a perfeição E tem todos os cestos, os cachepôs Olhem essa coleção de suculentas Se não é maravilhosa Essa aqui também é uma que eu gosto muito Olhem a vida que deu nessa ânfora Essas folhas aqui E o importante, assim, ó Na planta permanente, quando a gente vai comprar A gente tem que cuidar muito a qualidade dela Porque ela tem que ser muito próxima da planta natural Agora eu vou mostrar uma novidade pra vocês Que são esses vasos aqui Esse aqui é um conjunto de três Que é maravilhoso Olhem que lindo Essas são naturais, tá, gente? Mas isso aqui a gente pode compor em casa Que fica maravilhoso Olhem essas mesinhas aqui Que chegaram Em vidro e ferro Elas vieram também no dourado Que estão lá do outro lado Que eu vou mostrar também pra vocês Enquanto isso, vocês vão olhando as flancas Olha aqui, ó Pra quem gosta de costela de Adão Eu acho um charme costela de Adão num vaso Olha aqui, ó Colocar duas dessas Tu já preenche um vaso E tu deixa uma mesa de centro Incrível, não é? E olhem essas aqui também Como são lindas Ó as douradinhas que eu tinha falado pra vocês Tem também flores permanentes Vamos andando por aqui Olhando, gente Tudo que vocês estão vendo aqui, ó São folhagens permanentes E são lindas Olhem esses lírios aqui Que maravilhosos E aqui a gente vai passar pra esse lado da loja Olhem essas aqui, gente Senão são lindas Então, como vocês podem ver Elas dão todo um toque diferente na casa E nós vamos finalizar E nós vamos finalizar Essas aqui, ó Que também são permanentes Mas que deixam a casa com aquela energia boa de uma folhagem A Lovit fica aqui na Marilã Com a esquina com a 24 de outubro E claro que além das plantas permanentes Ela tem esse café maravilhoso Que a partir da primavera Já vai abrir também pro chá da tarde Que é muito pedido Além de ter aquele presente super especial Aquele presente divertido Aquele presente sofisticado Enfim A Lovit é uma loja incrível E ela é referência aqui em Porto Alegre Ela tem que ser um ponto obrigatório de visita Semana que vem eu volto direto aqui